O que é a direita? Ai, digo aqui, não é bom, não é mais justo O que é a direita? Olha lá, olha aí Olha lá, olha aí Olha lá, olha aí, filhos! Olha lá, filhos! Olha lá, olha lá Vaga, vaga! Olha lá Olha lá Especa muito E é espada lá E é próprio Olha lá Oh, 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 oh Oh, 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 oh . 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 E aí eu vou pegar o pão em topo aici Mi-a sarit roada de cateva ori stanga-dreapta Am zis ca fac cunostinta cu pão em topo V-a-ti reclupado? E aí Vamos lá. Impliri mi-ai dat pe-alea, in fata! Noroc ca am casca! Si-am bagat-o inaintare, la inaintare. Oh, ce e aici? I-aici mi-ai pénit! I-aici mi-ai pôdeu! Estou indo para a esquerda O que não exista? Não, não, não exista Ah, ai que a merda Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.